Transcrição e Legendas Pedro Negri Para falar a respeito de um vídeo que eu coloquei, que tem uma parte ali, o Edir Macedo, e até por curiosidade eu recebi do Youtube uma reclamação da Igreja Universal, requerendo os direitos sobre aquele vídeo. Mas o requerimento se baseia no seguinte, eles querem que a monetização daquele vídeo passe para a Igreja Universal, se eu passar a monetização para a Igreja Universal eu posso continuar com o vídeo. Como nenhum dos meus vídeos, nenhum deles é monetizado, ou seja, eles não geram dinheiro para mim, porque meu interesse no Youtube não é ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro eu tenho meu trabalho. Então, tanto faz, ou seja, se o dinheiro for para eles eu posso usar a imagem deles, tá bom? Mas as pessoas me perguntaram sobre aquela passagem que o Edir cita, que é João 8, versículo 44, que ele fala que Jesus disse, o pai de vós é o diabo, ou seja, vocês são filhos do diabo. E depois ele cita, se querem seguir a Jesus, ou seguir a Deus, vocês tem que fazer como Abraão. Bom, gente, primeiro assim, lembra que eu falei que a Bíblia foi separada em capítulos e versículos para usar dessa forma como ele usou? Ele é muito inteligente, isso aí não há dúvida. Ele usa João 8, versículo 44, onde Jesus realmente diz, o pai de vocês é o diabo. Mas ele está se referindo ali, aos fariseus, que eram, a grande famosa frase que está na Bíblia, os fariseus hipócritas, que eram judeus, que eram um grupo religioso dos fariseus, que não eram aqueles virtuosos da religião, queriam pegar sempre Jesus. Os fariseus eram aqueles que sempre quiseram colocar os judeus contra Jesus. Então ele diz, vocês são os hipócritas, o pai de vocês é o diabo. E ele faz essa citação e mostra para o povo, né? O pai de vocês é o diabo. Aí depois ele cita uma outra parte que não é de João, não está nem ali, não está nem, pode ler ali, nem fala em Abraão ali naquela passagem. E ele cita, vocês devem fazer como Abraão. Aí as pessoas, mas ele não diz o quê. Claro, ele não vai, ele não precisa dizer o quê, isso ele vai dizer, as pessoas têm que entender em off. Tem, vocês querem ser filhos de Deus, né? Ou tu é filho de Deus ou é filho do diabo. Segundo, segundo Edir Macedo. Por quê? O que que Abraão fez? Deu dízimo a Melquisedeque. Então ele está fazendo toda aquela colocação para dizer, olha, vocês têm que dar dízimo. É simples, é isso que está dizendo ali. Outra coisa que me perguntaram. Ah, porque eu disse, olha, eu sigo o Velho Testamento, mas eu faço como Jesus mandou fazer. Aí as pessoas dizem, tá, mas é o Velho, tu segue o Velho ou o Novo? Não, eu sigo o Velho Testamento. Onde estão os rituais, onde estão todos os deuses. A minha ligação é muito forte com a Igreja Católica. Por quê? Porque eu fui seminarista, eu conheci a alta magia dentro da Igreja. Dentro da Igreja, foi ali que eu conheci, que eu tive o meu primeiro contato com a alta magia. Fora isso, um pouco anterior, eu tive contato com baixa magia dentro de Umbanda e de Quimbanda. Mais dentro de Umbanda. Mas eu fui conhecer a alta magia, aí quando eu entrei para o seminário, o seminário maior na cidade de Viamal. É onde eu fiquei por dois, quase três anos. Então por isso é a minha ligação, por isso que eu tenho muita base bíblica para isso. Então por isso que quando eu pego o pastor, porque uma hora eu vou contar a história para vocês, de um dia que o pessoal da Igreja Batista bateu na minha porta. Aí uma outra hora eu conto isso. Mas quando eu me refiro a eu faço como Jesus mandou fazer, é porque a maneira com que ele se porta é exemplo. Ou seja, fazer caridade, ajudar a quem precisa. E o exemplo maior disso está na última ceia. Não esqueçam desse detalhe, que foram um dos detalhes que me tirou da Igreja Católica. Jesus e a última ceia. É a última ceia. Isso está claro na Bíblia. Ele, Jesus, disse. Só voltarei a ceiar convosco no reino do Pai. Está na Bíblia. Só olhar lá. Então esse negócio de fazer ceias em comemoração de Natal, a Igreja Evangélica faz uma ceia ou duas por ano nas igrejas. Isso tudo é pagão. Aquela ceia que estão fazendo ali é para Mitra. Mitra é que tinha, os romanos faziam essa adoração. Mas por que eu faço como Jesus mandou fazer na última ceia? Então vamos relembrar a última ceia. Na última ceia, que é a festa do pão ásimo, ou pão sem fermento, Jesus senta com os discípulos, reparte o pão, dá aos discípulos dizendo, comei, este é o meu corpo. Depois serve o vinho, reparte o vinho com os discípulos dizendo, este é o meu sangue. O sangue que vai ser derramado. Aquela história toda que vocês conhecem. E por fim, ele diz fazer isto em minha memória. Bom, aí é que começa a confusão. Vamos lembrar de todas as passagens de Jesus Cristo, todas elas. Ele nunca fala diretamente. Ele sempre deixa nas entrelinhas para que nós possamos fazer a interpretação. Ele sempre deixou assim. Todos os homens inteligentes fazem isso. Todos, todos os homens da história nunca foram muito diretos. Eles sempre deixaram no ar para que nós pensássemos, para que nós exercitássemos o nosso raciocínio e pudéssemos compreender qual é a mensagem que está escrita ali. Quando Jesus diz, fazer isto em minha memória, o que vem à cabeça? Comer? Será que é comer? Será que cada vez que vamos comer, devemos comer em homenagem a Jesus? Com tantas pessoas passando fome no mundo? Seria isso que Jesus queria? Ele disse, olha, vocês vão comer, então lembrem de mim. Não precisa lembrar de quem está passando fome, lembra de Jesus. Você acha que isso é correto? Não, não é correto. Por quê? Porque a mensagem que ele está passando ali, não é comer. Fazer isso em minha memória é repartir. É isso que ele está dizendo. Ele repartiu, em momento algum ele fala que ele comeu ou que alguém comeu. Não fala isso. Ele fala, repartiu o pão. E no final disse, olha, fazei isso em minha memória. Ou seja, repartir o pão com quem não tem. Esta é a memória. Isto é a parte que eu sigo. Então, quando as pessoas vão à igreja para comungar, lá na hóstia, na hora que o padre vai, aquilo tudo é um ritual pagão, a ceia de Mítrio. Mas isso eu falo uma outra hora. Também houve uma colocação de um amigo, que eu não conheço pessoalmente, mas já fiz um vídeo, inclusive, para ele, que é o Pelegrino do Sul. Uma pessoa que tem o maior carinho, a maior admiração pelo trabalho que ele faz na internet hoje. E ele colocou, num vídeo sobre incorporação, que ele acredita, sim, que o espírito saia do corpo e baseia isso, cita um exemplo ali, que a viagem astral é possível porque o espírito sai do corpo. Bom, excelente colocação, excelente colocação. Porém, hoje já existe um estudo feito sobre isso. Por isso que eu baseio muito, por isso que eu digo, eu não posso ficar só com o que a parte espiritual me disse, eu tenho que me basear em estudos científicos que existem. E já existe um estudo sobre isso. O que sai, que na verdade não sai, na verdade o que acontece, isso é baseado em estudos de pessoas que foram fazer essa famosa viagem astral, ou a projeção astral, e na verdade não saímos. Muito pelo contrário, nós entramos. o que acontece é que o nosso estado de meditação é tão grande que nós nos fechamos para o mundo exterior e entramos para dentro, a nossa visão vai para dentro do nosso cérebro e lá no nosso cérebro nós vamos aos lugares que conhecemos, vemos as pessoas que conhecemos, o local que conhecemos e também os locais que não conhecemos, que nunca estivemos lá e conseguimos descrever com perfeição. Por quê? Genética, gente. Genética. Tudo que é passado de pai para filho e isso vem de geração em geração, isso explica a regressão para vidas passadas. Isso está aqui dentro. Está tudo aqui. Nós usamos muito pouco no nosso cérebro. O resto todo é memória arquivada. Está tudo arquivado ali. Quando nós fizemos a projeção astral, o que nós fizemos? Nós não saímos do nosso corpo. Respeito quem acredita nisso. Só estou passando essa colocação porque isso existe um estudo feito numa universidade dos Estados Unidos. Já existe. Eu não tenho o nome, mas se quiserem depois eu coloco o nome do estudo que foi feito. É um nome em inglês, eu não sei nem falar isso. Mas já existe já o estudo. O que? Nós não saímos. Nós nos entramos para dentro, nosso cérebro corta a nossa visão, corta a nossa visão, e o cérebro é poderoso. Ele nos leva para dentro do nosso cérebro e ali nós viajamos e vamos aonde quiser. Já tem gente chamando a projeção astral de projeção virtual. Mas isso é uma pesquisa que existe. Não estou dizendo, Pelegrino, que você está errado. Continue fazendo esse trabalho maravilhoso que eu venho fazendo, de trabalho de colocar as minhas ideias na internet, que eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que o que é necessário. Eu coloco a minha ideia, você coloca a sua, e eu aprendo contigo, tu aprende comigo, e todos nós vamos aprender juntos. Eu acho que isso é válido. A minha resposta para ti é porque eu jamais te deixaria sem resposta, porque sei o grande carinho que te dei pela minha pessoa. Então, de qualquer forma, não é querer te contradizer. Não, pelo contrário. Eu acho que a tua colocação é válida. Claro que é válida. Mas a minha concepção é baseada em estudos científicos. E os estudos científicos nos dizem que o espírito não sai do corpo e que nós introjectamos, que nem dizia o personagem do chico Anísio. E vamos para dentro do nosso cérebro e ali nós viajamos. Tá bom? Eu acho que de perguntas que estavam lá na internet a respeito desses últimos vídeos, foram esses. É, não me lembro de mais nada agora. Não me vem a cabeça. Tá bom, peregrino? Continua com o teu trabalho e sempre que tiver alguma coisa que bater em frente comigo, vai lá e coloca, porque eu te ajudo e tu me ajuda de divulgação, tá bom? Um abraço, meu querido. Até a todos vocês. Um abraço.